Oi, amigas! Tudo bem? Hoje, um vídeo diferente. Temos uma participação especial nesse vídeo. Faz muito tempo que a gente tá pra gravar esse vídeo. Inclusive, chamamos a Emily também, mas a Emily falsa. Não quis participar conosco. Então, resolvi gravar só com a Elenzinha, minha filha, Elisabeth. Oi, minhas meninas. Oi, amadas. Vou te mostrar o que tem na nossa necessaire. Na minha e na dela. A minha eu nem mexi, porque a minha... Eu nem lembro mais o que tem lá dentro. Que é uma necessaire que fica mais na minha bolsa. Quando não dá tempo de eu me maquiar aqui. Tipo, eu vou pra igreja, eu vou sair. Se não dá tempo de eu me maquiar aqui em casa, eu me maquio no carro e uso essa necessaire. Então, eu não lembro exatamente o que tem lá dentro. Mas nós vamos mexer aqui junto. Tanto na minha quanto na necessaire. Da Elenzinha. O que eu sempre vou fazer antes é de começar esse vídeo. Tchau, lã, amadas. Se inscrever no canal pra quem não é inscrito. E comentar. Comente bastante, tá? Se você tem algum desses nossos produtos, comenta aí. Eu tenho esse produto também. Eu gosto. Bora começar o vídeo. Você vai começar a mostrar a sua Elenzinha. Mostra a sua necessaire primeiro. Ó, esse aqui é a necessaire da Elenzinha. E aí, do meu vô minha, amigas. Olha, eu mostro mais pertinho assim. Olha. É toda assim, dourada. Bem bonita. Ó. Venho do vô dela. Escreveu que é vovô Amanda, né? É. E a minha é essa daqui, ó. Da Natura. Cheio de brilho. Que a Cintia me enviou uma vez. Não sei se vocês vão lembrar. Então, vamos começar mostrando. Vai, Elen. Abrei a sua. Elas, elas... Você viu todas as suas coisas? Que elas vão ensinar a bancada? Elen e a Emilia agora deixam uma fase de querer se arrumar, de querer se maquiar, de querer se aparecer também. E aí, elas estão juntando as coisinhas delas pra poder... Comece a se maquiar, comece a se arrumar, né? O que nós temos aí? Vamos começar por base. Qual base que você tem aí na sua necessaire, Elen? Essa aqui é a minha. Você tá focando? Que era a minha, né? Essa base. Mas é muito boa pra mim. É, pra ela ter o certo. Eu deixei com ela, porque pra ela ter o mais certo do que em mim. Embora, eu não deixo ela usar sempre. Porque ela é criança, né, gente? Ela não precisa ficar passando base toda a vida. Mas ela sempre gostou de maquiagem. Então, eu dei essa daí, mas ela não usa sempre, não. Não deixa. Não gosto muito, não. Contanto que chegue em casa e lave o rosto, ó que ele usar. Mas se não... Vê está. Vamos ver. Qual base que eu tenho aqui nas minhas coisas? Eu tenho a da Matte Real, ó. Da Dora Avon. Essa é a base que eu tenho. Gosto bastante. Que mais que você tem aí, Elen? Delineador em caneta? Sim. Ele é da Ruby Rose, esse? Eu sou da Ruby Rose? Acho que é da Ruby Rose. Delineador em caneta, que elas gostam de fazer os gatinhos agora. Elas estão aprendendo. Eu tenho aqui de delineador, acho que nenhum. Não, não tem nenhum delineador aqui. Eu só tenho batom mesmo. Menos um ponto. Menos um ponto. Eu tenho perfume. Tenho perfume no meu, na minha necessaire. Você tem perfume no meu necessaire? Eu não tenho. Ah, então. Menos um ponto pra você também. Esse daqui, na verdade, é o refill da Boticário. E aí eu fico colocando um perfume aqui dentro. Ó, peraí. Deixa eu ver só pra vocês como é que é. Ai, ele é muito duro. Ó, tá vendo? Ele é assim. Faz muito tempo que eu tenho isso daqui. E aí, olha o cheiro. Ai, é o Natura Blush que ficava aqui dentro. Hum, que delícia. Eu adoro ele pra levar pra viagens, essas coisas. O que mais tem aí, Elen? Batom. Deixa eu ver os batons que tem. Eu tenho esse da Avon, que é vermelho. É um vermelho, mas... Tipo assim. É um rosa. É meio que um rosinho, assim. Ah, sim. Aí eu fico... Vermelho não pode ainda, né? Esse rosinho, sim. Ah, esse é bonitinho. Da Aveira Rainha, que tem glitter. Abre mais, assim, ó. Ele é um rosinha bem bonitinho. Ele tem glitter. É bem bonito esse batom mesmo. De batom, eu tenho lip tint. Ó. Também da Aveira Rainha. Eu tenho esse lip tint. E tem... Você tem que falar do lip tint também? Eu tenho... Tem, você tem lip tint mesmo. E também tem esse batom aqui da Natura Faces, ó. Aquele que é verde. E na boca fica rosa. Eu amo esse batom. Quando eu faço uma make levinha. Então eu tenho esses dois batonzinhos aqui, né? Nesse seg... O que mais que tem aí, Elen? Pó. Pó? Pó facial, eu tenho. Olha. Da Urubirose. Urubirose, entendeu? Ela vê esse pó também, né? É, mas convidou em mim, entendeu? Ah, entendi. Eu de pó, eu tenho esse daqui da Bomark. Que eu gosto muito também. Eu deixei ele aqui, ó. Da cor caramelo. E aí ele fica aqui. Acho que eu tenho ele, né? Só. Ah, gente. Acho que eu tenho mais um batom aqui, ó. Só que eu acho que não é batom, não. Acho que esse daqui é... Não é. Hidratante, ó. Na Natura Una. Também fica aqui nas minhas coisas. Hidratante. Muito bom. Que eu adoro. Tá. Vamos estudar o blush. Blush? É. O blush... Ah, blush duo. O blush, é. Esse daí era meu também, mas eu dei pra elas porque dá pra duas usar. E o pó. O blush pau. Pronto. Muito bom. E o de blush? Ah, eu tenho blush aqui também. Só que o meu é o da Queen. É um da Queen. Tá até solto, preciso prender ele pra não cair. Ó. Esse daqui da Queen. Da Queen, que eu gosto bastante dele. Eu faço ele até como sombra, às vezes. Esse aqui foi assim que me enviou quando ela vendia o catálogo pra você. Uso ele bastante, assim. Ainda uso as coisinhas. O que mais tem? Tá, tem uma sombra toda acabada. Entendeu? Porque tem três aqui que eu já usei. Já acabou ou quebrou? Já acabou. E eu uso uma cagadinha. Ah. Esse aqui tem dois, olha. Ah, se não está dando reflexo. Ó. Só ficou dois, amiga. Só de uma limpa. Uma paletinha de dois. Agora virou um bueto, né? Mas eu também nem uso, entendeu? Ah, mas tem que usar. Esse último aqui é bonitinho pra fazer um fundo assim no olho, ó. Esquecido é horrível. Você usa sua paleta também da City, né? Que sim. Aquela paletinha quadradinha. Nossa, esqueci também. Olha essas coisas dele. Vou dar uma palma. Vamos pra ele buscar as coisas dela que ela tinha esquecido. O que mais tem aí, amiga? Olha, amiga. Tem o lip tint que eu falo de vocês, né? Bem... Bem bonita. Da Fenza. Eu também conheço da boca e tal. E elas também usam como blush. Uso. Fica bonitinho como blush. A sombra, né? A sombra da City. City Girl. Essa sobra é linda, que também era minha, né? Olha, amigas. Ela é linda, mas não pode usar esses escurinhos. Esse aqui e esse aqui direto. Mas é escuro pra vocês, né? Não, não, não. É a parede de jeito nenhum. Meu sujo é muito grande. O que mais? Ah, e masqueles também. Um rímel. Achei. Eu comprei outra dessa porque eu não tava achando a minha. Agora eu achei. Ó, tá meio sequinho. Aí eu coloco a lubricada, né? Isso. E a noela, tá bom? Mas eu uso bastante. Vocês ficam tão muito doendo. É isso. Ah, tá. E o que eu tenho de rímel na minha bolsa? Deixa eu ver o que mais. Ó, eu tenho essa máscara de cílios que eu amo. Da Bon Extreme. E o que mais que eu tenho? De paleta de sombra não tem nenhuma. Paleta de sombra. Eu tenho um pincel aqui de pó. Pincel de... O que você vai fazer, minha amiga? Pincel de pó da Avon, que eu amo. Como ele é pequenininho assim, ó, ele cabe fácil na Necessaire. O que mais que você tem aí? Tá. Agora vamos por esse daqui, que eu não sei o que é isso. Mas eu tenho um que eu uso bastante. Ah, são os de um. São sombra em creme. Sombra em bastão. Ó, tem essa daqui. Você passa onde? Que eu faço aqui no... Ah, aqui no cantinho. Você faz isso? Não, eu faço. Só olha, amiga. Tem esse aqui, ó. Fui mais pra cá, ó. Isso aqui mostra a cor real, ó. Tá vendo, ó? Sim. Pronto. Dourado. Bem douradão. Desculpa, eu sou com voz. Chega essa hora, assim, de seis da tarde. Começa a me dar uns negócios quesitos. Tá, amigas, nós também temos esse negocinho aqui. Então, a mesma coisa. Sombra em creme. Ó. Lindo, sabe? Esse fica lindo. Esse fica bonito também, se você usar ele no olho, que nem na linha d'água. Fica lindo. Eu só faço... Deslinhado com esse também. Faz. Tá. Bora, eu. Eu tenho aqui um protetor solar. Olha, da Natura. Que eu amo. Esse daqui é aquele gel. Gel, creme, protetor. Fator... Nossa, as crianças aqui hoje estão pitão, hein? Fator 30. Vem aquele no meu olho. Você não tem o protetor solar, eu tenho certeza. Eu não tenho, porque eu não uso. Não, tem que usar. Vai. Que mais? Seis. Pincéis. Ela vai mostrar os pincéis dela. Eu tenho também aqui. Vai. Tá, vamos lá. Primeiro, eu tenho esse daqui. É pequenininho. É de passar sombra. É. Aí, eu tenho esse aqui, que eu passo brush com ele. Fala mais alto. Você passa o quê? Eu passo blush com ele. Blush. Brush. Esse aqui, eu passo o pó. Pó. Esse aqui, eu faço... Achei o meu pincel! Eu tava atrás desse pincel essa semana, Helen. Gê, colocou fumacinho. Eu queria uma lousa desse pincel pra ter um kit. Eu tava lavando, tem que ter faltado um pincel. É meu agora, amiga. Não é seu, não. A gente, esse aqui que eu uso pra esfumar direto. E ela nem percebeu que eu uso esse meu pincel pra esfumar. Ó, esse. Gente, mas... Esse daqui. É pra sombra mais fortinha, pra passar assim, tipo, pra esfumar. É do meu kit também. Dá uma acrilã. Eu tenho uma esponjinha. Eu limpei ela, só que eu usei. Porque no dia que eu limpei ela, a gente ia gravar, mas a gente não vai ver. É, é verdade. Aí eu limpei ela, aí eu usei, e esqueci de limpar pra gravar de novo. Pra ela assim, ó. Sim, só pra passar o quê que você faz com ele? Eu passo a base e o corretivo da minha mãe. Corretivo de quem? Porque eu não tenho corretivo, entendeu? Mas você não precisa passar corretivo. Precisa sim, tem que tirar as orelhas. Tá, vai. Olha aí, ó. Vai. De pincel eu só tenho esse. Não, eu tenho esse, eu tenho também o de pó, né, gente. Tem esses dois aqui. Porque esse daqui eu uso pra esfumar também, ó. Tá vendo que ele é gordinho, a gente fazia assim. E então, de pincel eu tenho só esses dois. Ah, gente, achei mais um batom. Mais dois batom aqui, ó. Eu achei esse daqui, que é da Color Trend, ó. Que ele é verde e fica depois vermelhinho na boca. Gosto dele, tá até acabando. Ele saiu de linha, esse daqui. E esse aqui também é o hidratante da Abelha Rainha. Também gosto dele, ó. Fica a boca bem hidratada aí com vermelhinho. Aqui, amiga. Ah, eu também tenho uma esponjinha aqui dentro. Mas esse eu não faço base. Esse eu uso mais pra colocar aqui embaixo, ó. Um pó solto, essas coisas. O que mais? Tá, amiga. Pra acabar, pra finalizar agora. Finalização. Eu tenho essa água do celular, ó. Isso, pra tirar maquiagem. Porque não pode dormir de maquiagem. Tá acabando, já. Não, a B&M tá acabando. É. Solta aqui, não. Ai, peraí. Não pode. Que isso? O preço. Ah, não é. Não tinha problema, vai. Ai, tem um lenço que já está acabando. Eu uso muito lenço. Usa muito. Elas usam muito lenço de maquilante. Isso é verdade. Então, vocês viram, né? Elas têm maquiagens, mas também tem coisas pra tirar a maquiagem depois. Porque não pode dormir com maquiagem. Tá. Eu, pra finalizar, eu tenho uma polpa hidratante para as mãos, que eu amo, sou vissada, vocês sabem. Tenho mais um perfume que já tá acabando. Que esse daqui é o Navon Corris. Aquele de pimenta rosa que eu amo. Por isso que eu tô economizando, porque eu nunca mais vou ter um desse. Eu amo os perfumes. Tenho remédios. Mãe, né? Mãe. Mãe. Meu Daldina e Buscopan. E, por último, eu tenho essas, como eu chamo isso, serinhas por causa do meu aparelho. Ou quando fica machucando. Aí eu coloco essas serinhas, aí ele não machuca. E pronto, nem liga. É isso. Não foi muita coisa. Não, não foi muita coisa, mas foi legal. Porque eu nem sabia mais o que tinha aqui dentro, gente. Confesso pra ti. Que eu nem sabia mais o que é que tinha leninha nessa série. Então, foi bom ter pego. Que eu vou dar uma limpada aqui também nas coisas. Gostar do vídeo? Gostar das coisinhas da Elenzinha? Comenta aí sobre as coisinhas da Elen. Deixa o like do amor, se vocês gostaram do nosso vídeo. Comenta aqui se vocês querem mais vídeos com a Elenzinha. Ela gosta muito de cuidar do cabelo. Ela gosta muito de se maquiar. Ela gosta muito de fazer muitas coisas. Eu lavei ele. Ela não quis ser que ela quis deixar mais natural hoje, tá? Mas ela lavou ele sim. Está limpo e cheiroso. No Instagram e no Instagram da Elen. Vou deixar o Instagram da Elenzinha aqui embaixo. E o meu aqui. Pra vocês irem lá. E a gente. Deixar um like, um coraçãozinho na foto lá, tá bom? Um beijo no coração da nossa vida toda. E a gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra amanhã aqui, tá bom? Beijão, Elen. E até lá. Tchau. 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 Vamos lá.